Eu nunca mandei nudes, eu nunca beijei, eu fiquei com o meu melhor amigo ou melhor amiga 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6... Fala galera do nosso canal, eu sou Gabriel Escríbio, eu sou o Vinícius Escríbio E sempre bem-vindos ao canal dos irmãos Escríbio Galera, estamos aqui hoje pra fazer o quê? Fala aí Vinícius Hoje vamos fazer um eu nunca com um amigo nosso, o Gupaz A gente vai ligar pra ele aqui, como estamos de quarentena É naquele estilo que estão gostando aqui no canal Vamos ligar pra ele por FaceTime Vamos conversar com ele Então, ó, já se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos Isso aí, galera, faz maratona, irmãos, inscreva-se Tem vários vídeos maneiros aí embaixo pra vocês A gente postou com uma galera que vocês gostam De assistir aqui no canal Faz maratona, e é isso, vamos ligar pra ele agora? Vambora, vamos ligar pra ele aqui E aí, mano, beleza? E aí, galerinha, seus lindões, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Tão tranquilo, como é que tu tá aí? Fala aí Mano, eu tinha que te falar, tá um tédio Tá um tédio, eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer, tá ligado? Agora me sobra ver séries, jogar e assistir a aula Mas e aí, como é que vocês estão? Nossa, caralho, tá assistindo muita aula também Gravando bastante Ó, hoje, vamos fazer o seguinte Hoje vamos fazer um Eu Nunca, bem polêmico Da jeito que a galera gosta Será que tá polêmico? Eu não sei O que separaram as perguntas aí pra vocês, não tem nada O Gabriel separou aqui, ó Coloquei umas perguntinhas que mandaram lá no Instagram E tirei umas também da internet Que o pessoal gosta de fazer Xuxu, tranquilo Ó, vamos começar então pela primeira Vamos lá Primeira é diet? Como é que é a primeira? Primeira é levezinha, é leve, ó Eu nunca fui expulso de sala Na escola Eu já, mano, eu fui muito tentado na escola A gente não mais Mas já fui muito tentado, eu já Nossa, já, nossa Eu também, cara Tipo, geralmente sempre quando sobe do recreio Aí chega um pouquinho atrasado Aí o professor não deixa entrar na sala Eu lembro Direto acontece Às vezes eu arranjo uma briga O professor é meio que eu falo da minha profissão Aí eu bate-boca, né Nossa, nossa Quando fala Ó, vamos lá Vamos pra segunda pergunta agora Ó, eu nunca criei uma conta fake Mano, eu já Tá ligado Tipo, pra stalker alguém assim Quando eu não quero que apareça O meu perfil ali nas visualizações Nas stories Ou pra pedir pra seguir um perfil Que é privado Eu não quero que a pessoa veja Que é o que eu tô pedindo Mas já Nossa Muito, muito Já criou, Gabriel? Eu nunca criei Mas tipo, eu pego da marca Da Fioba pra Ficar dando uma olhada Aí eu vejo stories Que aí ele fica lá em cima Então, ó Se a marca te mandar mensagem Se a Fioba te mandar mensagem Sabe que é o Gabriel Esperto, é esperto E você, Vinícius? Já criou um fake? E tu, Vinícius? Eu nunca criei Eu nunca criei Perfil fake Mas eu também já Já vi com o perfil da marca Então não é só eu Então o Vinícius tá ali também Com a língua Cara, já vi também Só que Criar nunca Criar nunca Boa, boa Mas eu Só eu mesmo Que sou misterioso Que? Só eu mesmo Que sou misterioso Então Você ainda tem esse perfil fake Ou ainda não? Não Hoje em dia não é Hoje em dia não é Qual era o nome do Instagram? Muitas letras Tipo Cajó Sei lá Só fiz nada Um, dois, três Um, dois, três De Oliveira, quatro Hoje em dia eu vejo pelo Vinícius Tá ligado? Ou pela central Pelo Instagram Na central Nossa, é A gente também tem um que é junto Os irmãos Escribill Só que tipo A galera não vê muito Então eu uso bastante ele Pra ver também Ali Perde Perde Terceira pergunta Ó Eu nunca me arrependi De ter mandado mensagem Pra alguém Direto Assim Na hora da raiva Tipo Às vezes eu brigo E falo coisa que não devia Depois eu me arrependo Ou até mesmo Recaída Assim Você manda mensagem Pra ex E se arrepende Tá ligado? Nossa Manda mensagem Eu falo Caraca Não era pra ter mandado Tipo Eu nunca me arrependi De ter mandado mensagem Mas tipo Já me arrependi De ter mandado mensagem Errada Tipo Pra outra pessoa Tá ligado? Nossa Direto Tipo Exemplo Gabriel Aí tem um Manda mensagem Pra um Gabriel Tipo Uma parada Mola aleatória Só que era Puto Gabriel Tá ligado? Não Direto Já liguei Tinha dois Luca No meu WhatsApp Aí eu liguei Eu tava no meio do rolê Eu liguei pra um Perguntando Você não vai vir não? Aí o cara Mano O Mike era da minha sala Eu tava ligando pro Luca Amigo meu Que ia pro rolê Aí o meu amigo falou Mano Eu tô em casa dormindo Que que você quer? Tá ligado? Aí nada Que eu fui contato Eu falei Nossa Era outro Luca Porque tava salvo igual No meu contato Nossa Mas eu já me arrependi Também Tipo Eu namoro Então Alguma briga Assim Manda alguma mensagem Tu fala Caraca Putz Por que eu fui mandar Essa mensagem Não sei por que Perde a razão Perde a razão Isso aqui é meio polêmico Eu nunca fiquei com mais de três pessoas Numa festa Eu já fiquei com quatro Eu fiquei com quatro Confesso Quatro Quatro É eu também Eu já fiquei com mais de três Numa festa Eu também Só que agora eu sou um cara casado Eu não faço essas coisas Eu sou de família Fiel Mas agora eu quero Sou um cara de família Não quero ficar lembrando Meu passado Eu quero que você fale Quanto? Eu sou um cara de inglês Eu sou o primeiro exato Eu falei que foram quatro Pô Tá ali nos cinco No seis Tá bom Tá bom Essa eu deixo passar Tá tranquilo Entendeu? Tá por aí Entendi Entendi Vamos lá Próxima Próxima pergunta Eu nunca pude penetra em uma festa Cara Acho que Nunca Não já Já Numa festa em Campinas Aqui em São Paulo Tipo Eu conheci a menina Só que não é o ponto dela Me convidar Tá ligado? Só que na hora Ela me viu na porta Eu tava acompanhado da Juju Aí ela deixou entrar de boa Ela me conhecia E foi suave Mas Eu não fui convidado não Já aconteceu de Tipo Um amigo foi convidado Eu falei Pô Vou nessa festa aí Aí ele vai Fala pra mim Pô Tem um amigo meu Meu primo Meu primo Meu primo vai dormir lá em casa Cês são muito resenha Eu não tenho essa coragem não Não tenho Eu sou muito tímido Eu sou muito vergonhoso Eu sou muito vergonhoso Você fala Pô é Não mas aí tu fica na frente Tu como? Fica na frente assim Não É Fica aqui Vergonhadão Porque geralmente É muito assim Não Relaxa Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Tá tranquilo Vamos Vamos Aí depois que entra Você fica de fininho Lá na sua De boa Tô ligado Dá lá meu irmão Pô Aqui é a próxima Eu nunca Passei o número errado Pra alguém Alguém chegou Passe teu número aí Pra gente trocar uma ideia Aí tu vai lá E mandou teu número errado Ah mano Já Já enrolei Assim Já pediram meu número E eu passei o errado Ou Tá ligado quando você vai no shopping E uma mulher Para a sua mãe Assim e fala Nossa que menino bonito Você já levou ele pra ser modelo Alguma coisa do tipo Aí minha mãe Passa o número errado Direto Assim Pra as mulheres Que não dá Eu também Eu também já Eu já passei meu número errado Ainda mais é de loja Sabe Porque você vai comprar alguma coisa Aí a loja fala Pô Passe seu número Aí eu fiquei mandando Só a promoção pra tu Mas de rolê também Tava no rolê Aí eu falava Pô Passe teu número aí Pra trocar uma ideia Eu falo Pô Tranquilo Tranquilo aí Ó Você saca o número Nada a ver Mas eu normalmente Mudo um Dois Três números Tá ligado Porque eu não tenho A capacidade De ficar inventando Só pra ele o último número Aqui Essa é boa Eu nunca disse Eu te amo Sem amar alguém Nossa Eu acho que Eu acho que não Eu acho que não Porque Eu te amo É uma frase muito forte Eu não falo da boca pra fora Eu acho que eu nunca disse Eu te amo Sem amar ninguém não Eu falo Eu te adoro Gosto muito de você Mas não chega a falar Eu te amo não Assim Eu nunca falei assim Eu te amo Pra alguém Sem amar Mas tem pessoas Que chegam pra tu E falam assim Pô eu te amo E tal E tu fala Pô Também Gosto muito de tu Eu também O também é tranquilo O também é assim É essencial Também Só também Também Eu também Nunca falei Eu te amo Sem amar não Mas só assim Pô Também Mas Mas bora pra próxima Vai Eu nunca mandei nudes Eita Eu nunca Eu nunca mandei Eu tenho maior medo Tá maluco Vaza aí Meu passado me condena Eu já Mas faz muito tempo Hoje em dia nunca Nunca A época que eu não trabalhava Com a internet ainda Mas Acontece Hoje em dia eu não mando Nem piando Esse que é o pior Esse que é o pior Aí manda Antes de começar a trabalhar Começa a trabalhar A gente pode Do nada Aí a menina Vai lá e arrasta Tá ligado Mas só foi uma vez Também Caralho Tô explanando demais Aqui já De graça ainda Mas passo lá Vamos pegar alguma De internet aqui agora Eu nunca tive amizade Colorida Já Praticamente Todas as minhas amizades Eu acho Todas as amizades São coloridas É praticamente Todas as minhas amigas Eu já fiquei Mas é porque Tipo beijo Beijo por beijar Não tem problema Tipo Às vezes enrolei É assim Mas Acho que praticamente Todas as minhas amigas Eu já Direto Amizade colorida Que eu mais tenho Eu já também Eu já também tive É muito bom Tu tem uma amiga ali Fechamento contigo Que tu pode dar uns beijos De vez em quando É bom Fala Eu tô carente Eu tô carente Aí o pessoal fala Também tô Suave Acabou Sem É isso Essa aqui também é gancho Eu nunca beijei Eu fiquei com o meu melhor amigo Ou melhor amiga Já Já fiquei Já Em 2015 E esse ano Eu nunca tive uma melhor amiga Mas Pessoas que eu considero Acho que já Já Beijei minha melhor amiga Assim É pode dizer que sim É porque eu não tenho uma melhor amiga específica A próxima pergunta Aqui Essa é engraçada Eu nunca peguei dinheiro Da bolsa dos meus pais Ou responsável Sem ele saber Nunca Nunca Eu sempre achei isso muito errado Tipo as vezes meus amigos Pegavam sei lá Dois, quatro contos Para comprar algum bagulho na cantina Eu já achava isso muito errado Eu falava Não Não Pedia Assim A mãe não me dava Eu sempre aviso também Eu sempre falo Presta aí Vou pegar Mas nunca Peguei sem ele saber Não Eu acho isso o maior O maior errado Mesmo sendo seu pai Seu amigo É muito errado Então avisem É só avisar Vamos lá Eu nunca tive treta Com alguém do meio Também mandaram lá no Instagram Treta? Treta não Porque mano Eu sou um cara da paz Tá ligado Mas eu já tive uns desentendimentos Já Tem uns rancinhos aí Mas tipo Ninguém sabe Nem Nem vão ficar sabendo Só eu sei disso Mas treta, treta Eu nunca tive Eu nunca tive Tipo Também Tremeta assim Cara Sempre tranquilo Quando eu vi alguma coisa Que tipo Meio que me incomodava Eu ficava Tranquilo Ah não Eu já vi muito indireta Pra mim no Twitter Mas eu nem respondo A gente deixa o pessoal falando Só assim Nossa Deixa quieto lá Deixa eu nem vejo Me manda Nossa Meu show clube me manda um direto Aí ó Que eu tô falando de tudo Não sei o que eu tô falando Deixa lá mano A galera do show clube Fica lá Decladeando com a galera Não sei o que eu tô falando Não sei o que eu tô falando Não sei o que eu tô falando Tranquilo Eu também Nunca coloquei indireta Pra ninguém Indireta Eu nunca coloquei Ah não Às vezes eu tô nervoso Às vezes eu posso Os bagulhos Me arrependam Depois eu apago Mas eu posso Mas eu posso Eu nunca coloquei Nela tipo Indireta Pra ninguém Não Eu já escrevi Só que eu apago rápido Eu falo Vou entrar não Apago Tá bom É isso Vou entrar com ninguém Não Agora essa é a última Eu nunca dei um fora Em alguém Tipo A garota Chega em você Ou alguém Tipo Que te dava fora Mano Eu já dei muitos foras E já levei muitos foras Principalmente no carnaval Porque as meninas chegavam E me Oi Você namora? Eu Não Quer ficar comigo Quer ficar com a minha amiga? Eu falo Mano Desculpa Tipo Nada contra você Mas não Eu tô de boa Tô suave Mas já aconteceu Muitos dias Chegaram nas minas No rolê Também Levar fora É normal É Já tomei muito fora E já dei muito fora No carnaval também Como tu falou Caraca A garota chega assim E fala assim Pô Minha amiga Quer fé contigo E tal Aí eu sempre Com o amigo Meu lado Fala assim Pô Eu não quero não Mas aqui ó Meu amigo O problema O problema do Gabriel Também Meu amigo tá aqui É que ele usa óculos E quando a garota Fala assim Ah não Porque minha amiga Ele não consegue enxergar Porque a garota deve estar longe Aí eu vou ficar aqui ó Vai estar olhando assim Aí não tem como Saber Não Ele não enxerga Aí eu vou por lá Tipo Eu sempre falo Não tô namorando Desculpa Agora é tipo É Mais suave Eu não quero dar satisfação Eu nunca sei que tava namorando Mas ele pô Tô acompanhado aqui E tal Fala não Mesmo estando solteiro Minha desculpa Eu falar que tá namorando Porque não tem que dar satisfação Acabou o assunto Fechou Mas mano Tem gente Tem menina que chega na casa E fala Mas você tá sem aliança Aí eu fico Não Mas não precisa ter aliança Pra namorar Pô Esqueci em casa Cara Perdi Aí eu vou falar Você é no Rio de Janeiro E falou Pô Acabei de ser roubado Aqui Tô sem aliança Aí eu tô assim Caraca Eu tô mesmo Mas aí A última pergunta agora Pra saber aqui Eu nunca menti nesse eu nunca Eu nunca menti Dei uma pergunta Nesse vídeo Eu não menti Eu não menti Eu não menti Eu tô tranquilo Você mentiu alguma vez? Não Eu não menti Eu omiti algumas coisas Não contei algumas coisas Vocês também Mas menti Também Mentir Não Me perguntaram Não respondi nada Mas tudo bem Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha pra todos os seus amigos E aí se faz maratónimão Se inscreve aí Assiste todos os vídeos O Instagram do Gustavo Vai tá aparecendo aí embaixo Tá na descrição aí também Fala aí Fala aí Se despeje do pessoal Fechou galera Valeu aí Temos convite Valeu por ter me chamado Pra gravar pra vocês Quero ir pro Rio aí Pra gente gravar junto Pra gente acabar tudo isso E aí Inscreva no canal deles E tamo junto Valeu Valeu galera Até o próximo vídeo É isso Da quarta e sexta Tamo junto Beijo pra todos vocês É nóis Valeu Valeu Tchau